Música Galera, como é que vocês estão galera? Galera, eu estou vindo aqui para fazer um vídeo para vocês, fazendo na verdade uma série de vídeos Uma série de vídeos bem legais, tá? Não estou aqui para contar tudo que foi de bom durante o meu percurso, durante o meu trabalho, durante a minha conquista com os clientes Eu estou aqui, vou fazer uma série de vídeos que chama Aconteceu Comigo Essa série de vídeos Aconteceu Comigo é para poder falar tudo que foi legal e tudo que foi ruim A experiência que eu passei, muita coisa aconteceu, muito cano eu tomei Muito problema eu tive por irresponsabilidade, alguns problemas por falta de conhecimento mesmo Clientes, aquele tipo de cliente que te passa para trás Algumas, muita coisa que aconteceu durante esse trabalho, esse percurso meu aí Então essa série de vídeos que eu vou fazer de Aconteceu Comigo É para aquela pessoa que está entrando no ramo agora para não passar pela mesma situação Aquele que já é um martelinho para poder se espelhar em algumas coisas negativas que deram ao redor do meu trabalho Pelo percurso do meu trabalho Aquelas pessoas que pretendem montar, fazer seus deliveries, trabalhar, fichar em concessionária Ter a sua oficina, trabalhar pelo granizo afora Tem muita coisa oculta que vocês não sabem E tem muita coisa que acontece Quem tem uma loja, quem trabalha direto com o cliente Os B.O.s que já aconteceram comigo que não foram poucos Então vai ser uma série de vídeo bem legal Eu já escrevi bastante coisa que eu fui lembrando aí durante a minha trajetória Nada inventado Tudo que aconteceu realmente pode ter acontecido com outros também Eu pretendo também fazer uma série de Aconteceu Contigo Se você tem alguma coisa interessante que aconteceu com você Que você acha que é válido para que outros martelinhos Ou que outras pessoas que estão começando no nosso ramo agora Vale a pena ele saber, por experiência sua Até mesmo por uma questão de ajuda Comenta lá, escreve nos comentários Me chama no privado Conta um pouco o que pode ter acontecido com você Que eu vou fazer um vídeo para você Contando um pouco da sua trajetória E eu vou fazer também uma série de vídeos que chama Dicas de Ouro Esse Dicas de Ouro é Dicas do dia a dia mesmo Dentro da oficina Dicas do trabalho Dicas de serviço O que eu acho que é interessante O que adianta o meu trabalho Coisas de experiência Coisa do dia a dia Coisa que eu aprendi com as pessoas Que eu aprendi com alunos Então tem bastante coisa também documentada aí Que vai ser passado para vocês aí Que vale a pena demais vocês saberem Tá bom? Então os próximos vídeos vocês vão ver aí Que já vai ter Quando tiver esse título aí Aconteceu comigo Vocês podem assistir Que é alguma coisa interessante Infelizmente tem muita coisa desagradável Mas que pode não tornar desagradável para vocês Se vocês fizerem o inverso do que eu fiz Então esse é o propósito Esse é o ideal Tudo com verdade Nada com mentira Esse que é o nosso propósito Quando você ver aquele Dicas de Ouro lá Pode ter certeza que é alguma coisa Que vai agregar no seu trabalho também Que vale muito a pena Você estar aí acompanhando a gente Vou pedir vocês aí Para dar uma força no canal Para se inscrever Curtir Comentar Dar a sua crítica Tá? Seja ela positiva ou negativa Comenta lá É sempre válido Tá bom? Eu sempre gosto de ler os comentários Para poder saber o que estão achando Independente se seja bom Ou se seja ruim Gostou do vídeo? Dá um like Não gostou do vídeo? Dá um dislike Não tem nenhum problema A ideia é essa A ideia não é levar as coisas com mentira A ideia é realmente saber Qual que é a posição de vocês Esse que é o nosso trabalho Então não perca lá os próximos vídeos não Que vai ser coisa bem interessante para vocês Tá bom? Aguarda aí O próximo vídeo aí Tá bom galera? Fica com Deus todo mundo aí E agradeço aí Para quem está acompanhando o nosso canal Tchau